Insônia pode ocorrer por vários motivos, existem pessoas que dormem bem e não sabem que dormem bem, existem pessoas que não conseguem dormir bem porque ela tem algum problema, então se tem um problema a gente precisa agir sobre o problema de forma clara e tranquila, a gente não deve criar um problema onde não tem problema, só por conta dos conceitos sociais, então alguém vem e coloca um rótulo ou você mesmo coloca uma etiqueta na sua testa, eu tenho insônia, não é pelas horas de sono, você é um ser humano, não se trata disso, se trata se você tem energia suficiente e se você está cumprindo as atividades mínimas para ter uma vida.